Isto é fora do normal Eu tenho que decidir e resolver isto bem depressa Mas quando as vejo sorrir, não sei qual dela escolher E perco logo a cabeça Meu coração dividido, não sabe o que há de fazer As duas anda perdido e não sabe o que há de escolher Se por uma tem amor Por outra sente paixão Não quero sentir a dor de partir meu coração Ai não, ai não, ai não, ai não Uma tem cabelos loiros e um belo sorriso que é só o meu Tem também mais dois tesouros, dois olhos bonitos cor do céu A outra é bem murelinha, tem olhar bem negro e muito terno E a minha vida calminha, deixou de ser tão certinha E passou a ser um inferno Meu coração dividido, não sabe o que há de fazer Mas quando as duas anda perdido e não sabe o que há de escolher Se por uma tem amor Por outra sente paixão Não quero sentir a dor de partir meu coração Ai não, ai não, ai não, ai não Meu coração Meu coração dividido, não sabe o que há de fazer Mas quando as duas anda perdido e não sabe o que há de escolher Se por uma tem amor Se por uma tem amor Por outra sente paixão Não quero sentir a dor de partir meu coração Ai não, ai não, ai não, ai não Ai não, ai não, ai não I know